Olá, está no ar mais um Brasil em Pauta com um tema considerado estratégico para a sociedade brasileira, que é a educação. Para isso, vamos conversar com Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Com formação em direito constitucional e tributário, além de gestão pública, Fernanda Pacobaíba foi a primeira mulher a dirigir a Secretaria de Fazenda do Governo do Estado do Ceará em 183 anos de história da instituição. E agora, à frente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tem como meta garantir o melhor funcionamento dos diferentes programas que são colocados em prática pelo fundo. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Eu que agradeço, Paulo, por falar aqui da educação, acho que é sempre um tema, está sempre em pauta no Brasil, fundamental. Agora, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele tem mais de 60 anos e ele movimenta um orçamento de mais de 80 bilhões de reais, quer dizer, tem uma importância estratégica. Fala um pouquinho para a gente da importância do fundo. Pois é. A história do fundo, quando você acompanha ao longo do tempo o que era, qual era a ideia do fundo, né? A ideia é que você tivesse toda a inteligência da educação sendo gestada no Ministério da Educação e, a partir daí, eu diria, o caráter mais pragmático de execução financeira, ele pudesse ser atribuído à autarquia, né? O FNDL é uma autarquia. Então, ele apresenta-se como uma estrutura administrativa apartada do MEC, que operacionaliza toda essa inteligência que foi pré-ordenada, né? Ao longo do tempo, a própria estrutura do FNDE, porque ele tem servidores de carreira, pessoas muito engajadas, que vão conhecendo dessas políticas públicas, o FNDE passou também a ser, eu diria, um estruturador dessas políticas públicas. E hoje você tem, por exemplo, o programa mais, que eu considero como um dos programas mais exitosos do Brasil, se você compara o cenário internacional, nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, a famosa, conhecida, né? Merenda Escolar. Todo dia nós alimentamos 40 milhões de crianças e adolescentes, não tem precedente no planeta Terra, né? Para a forma como o nosso programa é estruturado, e ele é um programa todo estruturado dentro do FNDE. Ele não tem nem essa conexão com o MEC. Então, o FNDE foi desenvolvendo, além de continuar funcionando como executor financeiro, prestando assistência técnica e financeira aos municípios e aos estados, mas ele passou também a ter expertise no desenvolvimento dos próprios programas que estruturam as políticas públicas. Deixa eu fazer só uma correção, eu falei que ele tem mais de 60 anos, não. O FNDE foi criado em 1967, né? Perfeito. Agora, eu queria só que você comentasse um pouco para a gente como é que você traz a experiência ali na Secretaria da Fazenda do Governo do Estado do Ceará para o FNDE. Ali você mexia com orçamento, receitas, despesas, números, como que você traz isso para a administração do FNDE agora? Pois é, o que eu acho que é assim, a gestão do FNDE, uma boa gestão do FNDE, aquilo que ao longo do tempo foi considerado exitoso, ele está muito ligado a um caráter técnico do FNDE. Porque veja, os recursos são limitados, as necessidades são enormes, né? Nós temos aí mais de 5 mil municípios, 27 estados, mais o Distrito Federal, que você vai ter uma certa partilha de dinheiro e de que forma você atribui. O município tal vai ficar com um X de grana, o outro município vai ficar com Y. Então, você precisa ter muito bem estruturados os critérios técnicos. Quando eu diria esses critérios técnicos falham, você muito provavelmente não tem um bom resultado na educação porque você não sabe, você está sem guia na execução daquele dinheiro. Então, assim, eu acho que é bem importante olhar esse caráter, um bom rigor, um rigor realmente estruturado na execução orçamentária e financeira dos órgãos, saber onde, de que forma você estrutura bem esse desenvolvimento da assistência técnica e financeira ausentes e ter critérios claros e que objetivem melhorar a educação brasileira. Porque você, durante muito tempo, se jogou muito dinheiro na educação e você não tem avaliação de política pública. Então, quando você olha os resultados do Brasil, você vê que, em muitos casos, não melhoraram e alguns aspectos podem até ter retrocedido. Então, assim, de fato, a política pública não foi estruturada. Então, é bem importante você ter começo, meio e fim, avaliar a política pública para poder refazer todo o ciclo também de desenvolvimento da política. Agora, a gente vai falar do Programa Nacional de Alimentação Escolar e da questão do reajuste da merenda, que foi um pleito aí que estava ocorrendo e não tinha reajuste desde 2017. Mas, antes, eu queria falar um pouquinho dessa parceria que o FNDL tem de ter com estados e municípios que são os executores dessas políticas públicas, até porque o setor da educação no Brasil é descentralizado. Como é que é essa parceria com estados e municípios? Podemos colocar como exemplo o Programa Nacional de Alimentação Escolar? A parceria, ela é absolutamente fundamental. Uma coisa que é importante também, assim, estruturar a federação não é algo simples. E o ente central, no caso, a União, o governo federal, ele precisa estar muito consciente do seu papel de coordenador. É muito complicado quando você vê, digamos, como nós vimos recentemente, o governo federal saindo dessa função de coordenação. Fica meio que cada um por si, sem uma direção. A gente assistiu isso em larga medida na educação brasileira na época da pandemia. Faltou, os entes reclamam muito dessa falta do governo federal. Então, fica meio solto. Se fica meio solto, de que forma essa política pública vai estar chegando na ponta? Muito complicado avaliar isso. Então, assim, nós precisamos fazer esse apoio por meio de cooperações, por meio, eu diria, desenvolvimento de políticas públicas conjuntamente, como é o caso da alimentação escolar. Mas, de fato, há de haver um respeito profundo também pelas autonomias dos municípios e do Estado, dos Estados e mais ainda. No próprio desenho da política pública, esses entes, eles precisam estar contemplados. É algo que, nas políticas públicas, eu diria, assim, no Brasil como um todo, é uma coisa que a gente ainda está engatinhando. Quanto o governo já não estruturou de política, por exemplo, sem escutar a população que é implicada, sem escutar os próprios entes que estão envolvidos, né? Você, sei lá, daqui de Brasília, você tem uma ideia genial e você acha que vai resolver todo o Brasil com aquela tua ideia genial. Só quando você pega o Brasil, você tem uma realidade que é muito diversa. Os entes têm peculiaridades locais, peculiaridades culturais, peculiaridades administrativas que são complexas. Então, trazer junto, não tem outra alternativa se você quiser fazer bem a política pública. Agora, eu tenho uma ideia, ele tem alguns carros-chefes, um deles é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que teve agora esse reajuste na merenda escolar, nesse repasse médio que é feito pelo governo federal e estados e municípios. E foi um pleito antigo de toda a comunidade escolar no Brasil. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que foi a negociação para ter esse reajuste na merenda e como é que foi essa reação também, né? De estados e municípios. Primeiro, eu gostaria de destacar uma coisa que é super importante, sabe, Paulo? Essa sensibilidade do governo, em menos de 100 dias do início do mandato, já de cara trazer essa ideia do aumento, do reajuste do PNAE. Olha, nós passamos seis anos sem o aumento, de fato. Esse valor é um valor fundamental. 85% dos nossos municípios usam esse valor que é distribuído pelo governo federal, que é encaminhado pelo governo federal para a alimentação das nossas crianças, né? Então, assim, é um valor que é ultra importante, que foi corroído pela inflação. Nós passamos ainda, estamos saindo desse período inflacionário. E quando a gente fala da inflação relacionada aos alimentos, é uma inflação extremamente importante e que também afeta a nossa merenda escolar. Então, foi muito importante. Já em janeiro, começamos os cálculos, ver se cabe no orçamento, qual é essa parcela. Agora, uma coisa é fundamental a gente compreender, né? De fato, a alimentação escolar é um regime de coordenação. Não é apenas o governo federal que deve aportar recursos. Estados e municípios também precisam se responsabilizar. Por quê? Não há que se pensar que você tem o desenvolvimento do aprendizado com a criança com fome dentro da sala de aula. E aí, essa é a realidade de muitas crianças, especialmente nas regiões mais pobres do nosso país, que, muitas vezes, o único alimento dela do dia é a alimentação que ela tem na escola. Então, é um programa belíssimo e não só internamente. Eu gostaria de destacar. Nós tivemos em missão oficial, recentemente, na República Dominicana. O Brasil tem acordos internacionais celebrados no âmbito da América Latina, países do Caribe. Enfim, acordos que são extraordinários e estratégicos, levando o nosso programa também como um modelo para outros países. Não, esse modelo nosso de trazer uma alimentação universal para todos os estudantes, isso não é a tônica encontrada no mundo. Então, é muito semelhante ao que a gente tem no Brasil com o SUS, que a gente viu a importância do SUS agora com a Covid, né? Você ter um sistema público que tem suas deficiências, tem suas melhorias a serem empreendidas, mas é um sistema com caráter universalista. A nossa alimentação escolar também é universalista. Então, ela atende a escola quilombola com as peculiaridades da alimentação do garoto indígena, ela atende as comunidades, as escolas indígenas com as peculiaridades da alimentação indígena, as escolas quilombolas, ela atende as escolas urbanas, escolas rurais, cada uma com suas peculiaridades e mais, criando todo um acompanhamento, porque a comunidade tem pai de aluno que participa dos conselhos, tem aluno que participa dos conselhos, nutricionista que faz elaboração de cardápio. Então, assim, é uma mega estrutura para alimentar nossas crianças e que a gente precisa fortalecer ainda mais e levar também como um case internacional para os países que ainda estão, eu diria, desenvolvendo, como é o caso da República Dominicana, dando esses primeiros passos na universalização da alimentação escolar. E uma das ideias agora do Ministério da Educação, do FNDE, desse trabalho que vocês desenvolvem, é criar um sistema nacional de alimentação escolar, como é que funcionaria esse sistema? O que a gente quer? A gente quer desatrelar essa noção de que a alimentação escolar é um programa do governo federal. Quando é aquela coisa que eu diria, será que os municípios e os estados estão suficientemente implicados? Eles percebem essa importância e que, na verdade, é um programa que é nacional, assim como a gente tem um sistema único de saúde? Então, eu acho que nós, esses primeiros passos, lampejos que nós estamos tendo aí, do que é o próximo passo do PNAE, ele está muito ligado à criação de um sistema nacional, de uma rede de implicações e também de uma grande, eu diria, vamos fazer um grande acordo nacional, vamos fazer um acordo em que a gente não admita mais uma criança no nosso país passando fome ou tendo restrição de alimentos. E a escola pode ser a grande provedora, já que uma das metas da nossa gestão, liderada pelo ministro Camilo, ela está relacionada a uma educação em tempo integral. Então, a criança ter as necessidades calóricas sustentadas a partir da rede escolar. Então, vamos fazer essa pactuação nacional? Eu acho que é uma ideia que qualquer brasileiro vai ser favorável. A gente sabe também, Paulo, que eu acho que é super importante também, esse desenvolvimento da criança do zero aos seis anos é um desenvolvimento absolutamente delimitador desse ser humano para os próximos passos da sua vida. Então, a alimentação adequada nas nossas creches, nas nossas escolas, na educação infantil, isso vai reverberar, eu diria, numa facilitação desse aprendizado lá na frente. Porque imagina um menino que teve um déficit de desenvolvimento gerado pela fome, pela desnutrição, isso aí é um dado de realidade, e que lá na frente ele não consegue aprender ou tem um aprendizado dificultado em decorrência da fome, dos efeitos da fome, que às vezes levam a vida toda. Ele vai estar sentindo isso. Fernanda, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu já queria deixar uma pergunta para você responder na retomada do segundo bloco. Se esse pacto nacional pela educação, ele pode realmente ocorrer nesses quatro anos, nesse novo governo do presidente Lula, a partir da colaboração de estados, municípios e da sociedade civil, mas você responde daqui a pouco para a gente. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí! Voltamos com o Brasil em Pauta. A nossa entrevistada é a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba. Bom, vou retomar aquela pergunta que eu deixei no primeiro bloco. O Brasil está preparado para esse pacto nacional pela educação? Eu acredito que nós estamos num momento em que existe uma possibilidade de construção coletiva e de diálogo que são, eu diria, pressupostos absolutamente fundamentais para uma pactuação. A fala geral é que, por que bom, voltamos a poder dialogar. Então, isso daí revela uma predisposição e mais ainda, no que pertine à educação, quando a gente vê, a gente está falando agora em empregabilidade, de que forma o Brasil consegue melhorar a taxa de juros, de que forma ele consegue ter uma economia mais equilibrada, nada disso vai ser alcançado sem que você tenha uma melhoria da eficiência do Brasil. E a eficiência de cada um de nós brasileiros está muito conectada à educação. Então, perceber isso, perceber essa transformação do mundo. A gente está aqui no espaço de inovação, que é um espaço, que eu diria, de inspiração, mas essa inovação, ela está ocorrendo em todos os setores, em absolutamente todas as atividades, todas as carreiras. Então, assim, o desafio é gigantesco. Vejo que os gestores públicos, a sociedade, a imprensa, a academia, todos nós, acho que já temos um consenso de que a gente precisa, de fato, abraçar a causa da educação com muita força, porque é a causa sem a qual nós não vamos conseguir avançar. Então, há um consenso com relação a isso. Agora, o que vai ser esse pacto? Quais são as implicações para cada um dos entes? Qual o papel de cada qual? Qual o papel da sociedade? Qual o papel das nossas universidades? Qual o papel dos ministérios? Qual o papel do ente privado, das empresas, das escolas privadas? Enfim, essa grande pactuação é que ela vai precisar realmente ser conduzida, mas eu sinto uma disposição muito grande, porque está muito claro também o grau de imbricação na nossa sociedade. Uma sociedade, os países do mundo, como um todo hoje, eles percebem que precisam avançar e percebem que não tem mais sentido você criar guetos, espaços de excelência, ainda mais num país como o nosso, que é um país que tem uma população gigantesca. Então, nós precisamos ter políticas que façam que todos, em alguma medida, estejam sendo conduzidos, porque é uma transformação muito radical na sociedade, é uma transformação na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente produz, como a gente consome, e isso tudo está muito margeado com o nosso nível educacional. Agora, a merenda escolar, ela trabalha com produtos da agricultura familiar, a gente trabalhar com os alimentos da agricultura familiar é uma forma de garantir produtos de qualidade chegando para os alunos brasileiros? Eu diria que é uma forma de garantir produtos de qualidade, mas é uma forma de gerar tantos outros efeitos positivos, Paulo, que a gente não consegue mensurar. Vou dar um exemplo agora. Nós tivemos um aumento nesse per capita, o orçamento vai estar sendo aumentado em um bilhão e meio. se pelo menos 30%, a gente tem município no Brasil que chega a 100% da execução da agricultura familiar, do valor federal. Então, assim, se 30% de um bilhão e meio, você vai ter ali, sei lá, 400 milhões, 450 milhões, pelo menos, que vão estar sendo direcionados à agricultura familiar. Olha a quantidade de recursos que você está colocando em pequenas propriedades, que tem um nível de empregabilidade muito grande, que tem uma possibilidade de fixar aquelas pessoas naquela terra. Porque nós temos um problema estrutural hoje nos países, em todo o país do mundo, hoje, especialmente nas capitais, nos grandes centros, essa aglomeração, o que faz esgotar também recursos, serviços, enfim, toda uma cadeia de acesso. E é super importante um país como o nosso, que é um país continental, com dimensões, com muita terra agricultável, que nós tenhamos as pessoas também nessa zona rural. O agronegócio tem uma importância, eu diria, o Brasil tem um papel fundamental nesse agronegócio que ultrapassa as nossas fronteiras, mas a agricultura familiar tem um papel fundamental. E é uma agricultura também muito vocacionada à produção de bens orgânicos, de gêneros orgânicos. Eu diria que é uma toada também muito respeitosa com o meio ambiente, está muito, eu diria, está muito em voga, não só como um modismo, mas porque realmente, sem sombra de dúvida, a grande questão para o planeta Terra hoje se chama questão ambiental. E já é uma forma também da gente dar muitos passos e não só, é interessante, a alimentação, não é simplesmente prover o alimento para aquele menino, é você chegar na nossa escola pública, conversar com os nossos alunos e eles compreenderem, quer dizer, eles terem sido educados acerca do papel da alimentação na formação deles e também de todo esse custo, que também nós investimos. O PNAE não é simplesmente entregar aquele alimento, o nosso aluno, ele está sendo desenvolvido para compreender a importância de uma alimentação de qualidade, de uma alimentação saudável, não existe possibilidade com a nossa verba federal de comprar refrigerantes, esses itens açucarados, enfim, tem todo um arcabouço também que está por trás e que induz novos comportamentos. A obesidade também é um problema no Brasil hoje. Agora eu queria passar um pouquinho para outros programas, falamos bastante do Programa Nacional da Alimentação Escolar, mas o FNDL toca outros programas estruturantes também, como por exemplo, o livro didático, transporte escolar e o programa Dinheiro Direto na Escola. Queria que a senhora falasse um pouquinho de cada um, vamos começar pelo livro didático. Pois é, cada um mais apaixonante que o outro, de fato, o FNDL tem uma atividade que lhe fisica muito fácil, porque é muito bonito. O Programa Nacional do Livro Didático é um programa também de décadas e é um programa extremamente exitoso que tem uma logística de entrega, Paulo, que você disse, eu não acredito, tem livro nosso didático que chega no Lobo de Búfalo, no Marajó, na Ilha do Marajó, enfim, toda uma orquestração junto com os nossos correios para chegar nos locais mais longínquos e mais ainda com obras de qualidade. Então, isso é super importante quando você pega os valores do nosso livro didático comparado aos livros, sei lá, que um filho nosso pode estar usando numa escola privada, é impressionante como as obras são similares e o nosso preço ele é muito menor. Então, tem qualidade, tem possibilidade de chegar àquela obra e qual é o nosso desafio hoje? Obviamente, a gente está aqui para as mudanças transformadoras e eficazes no nosso aprendizado. dentro dessa lógica da inovação que a gente está aqui imerso nessa lógica nesse momento, a gente tem a transformação do livro para um livro digital, a gente tem a transformação do aprendizado, não só naquela estrutura tradicional do professor dando aula, mas de que forma plataformas educacionais também podem, porque o programa nacional não é só do livro didático, é o programa nacional do livro e do material didático. Então, usar uma plataforma, gamificação, ter ferramentas, ferramentas que auxiliem o professor naquele processo de ensino, ele também é fundamental e a gente está abrindo também essas possibilidades. E aí, outra coisa que é importante no PNLD, que é esse nosso programa, é ele se abrir para a diversidade. Enfim, livros para pessoas que têm necessidade, que são crianças cegas, crianças surdas, então você tem todo o desenvolvimento também dessas tecnologias para atender todos os nossos alunos. Alunos que têm dificuldade de enxergar, alunos que têm dificuldade de aprender, no sentido tradicional, eles precisam de instrumentos adaptados a eles e a gente também faz isso. Transporte escolar. Transporte escolar. Transporte escolar, nós temos dois programas ligados ao transporte escolar. O primeiro deles é o chamado Caminho da Escola. O Caminho da Escola ele é um programa que é vocacionado a adquirir o transporte. Muito conhecido aí, muito conhecidos os nossos ônibus, os amarelinhos, o escolar. São parcerias que já tem muito tempo que o FNDE faz essas aquisições, mas não só. Os ônibus, eles atendem normalmente as zonas rurais do nosso país, mas nós temos uns carros que são mais bem equipados para regiões, nós temos situação em zona rural que você não tem estradas estruturadas, então, enfim, tem que ter um carro mais robusto. Nós já tivemos no passado também a aquisição de barcos, né? Muitos dos nossos estudantes na região norte, eles se movimentam, eles se transportam por meio de barcos, enfim. Então, esse programa também abarca as bicicletas, que eu acho que é uma alternativa extremamente sustentável hoje. Esse é o caminho da escola. E nós temos um outro programa chamado PENAT. O PENAT, ele está mais vocacionado a atender, digamos, a manutenção de toda, você vai comprar o ônibus, mas você vai precisar colocar gasolina, você vai precisar fazer uma manutenção, trocar um pneu, e o PENAT está muito vocacionado a atender esse desenvolvimento da manutenção desse transporte. E o programa Dinheiro Direto na Escola? Pois é, outro programa apaixonante. O programa Dinheiro Direto na Escola, ele tem uma vocação de atender as necessidades de acordo com a peculiaridade da escolinha. A diretora, enfim, toda aquela comunidade daquela escola em si recebe recursos e a ideia dele é que ela tem um recurso, que eu diria assim, uma carta na manga para pagar o internet, para consertar um equipamento que quebrou, para pequenos serviços, ou às vezes comprar um equipamento que está faltando. Mas tem que ser um dinheiro de fácil utilização. Nosso desafio hoje no PDDE, foram criados muitos tipos de PDDE, a gente está fazendo, a gente percebeu que dividir esse recurso em várias, essa parcela só faz isso, essa daqui só faz saneamento, essa daqui só faz tal coisa, isso aí perde um pouco a possibilidade, a potência do próprio programa. Então, a gente está trabalhando reduzindo o PDDE basicamente em três vertentes, que é o PDDE básico, que é isso que eu falei, o gasto geral, inusitado, às vezes que surgem pequenas despesas, outro PDDE vocacionado à qualidade, que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação Básica, e estamos gestando junto com a SECAD, que é a nossa Secretaria de Diversidade que foi reativada agora no governo Lula, um PDDE vocacionado à equidade. esse traço é um traço que eu acho que vai ser muito importante na nossa gestão. Nós já sabemos, eu diria, no primeiro momento, nós acreditávamos que precisávamos dar acesso da educação para todos, é super importante. Nesse momento, agora, o que a gente percebe? Dentro desse todos, você tem peculiaridades, nem todo mundo é igual. Você já tem indicadores, por exemplo, do menino negro que na mesma sala de aula, ele está no nível de aprendizado de cinco anos de diferença do garoto branco que está naquela mesma sala de aula. Então, assim, de que forma você tem um olhar diferenciado para alguns grupos que ao longo do tempo no Brasil foram tratados como todo mundo, mas que realizar a verdadeira justiça não é tratar igual. É, de fato, você ter uma política pública direcionada para eles. Esse é o grande desafio no nosso PDDE com idade, que eu acho que vai ficar lindo. Fernanda, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. O Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto